Apera noja aqui, a poeta é fechada, mexe um fojo no pedal hoje, foi um bom dia pra pedalar aqui na praia e ferrada, nas ondas do mar, na tireza selvagem, aqui, em Ubatuba, ciclo rota ali em Marçal, hoje, aqui, nas praias de Ubatuba, litoral norte, em São Paulo, olha que beleza, passa sol ou passa chuva, hoje é o dia do pedal, ah, que bom, Bartalo, Beleza, muito bem, aqui o Marçal Lange, Ubatuba, na praia e ferrada, debaixo de muita chuva, e pedova, tchau, vinha pedala!